O acidente no final de semana entre Ibaiti e Ventania registrou a morte de 5 pessoas, inclusive entre elas crianças, gente. Um acidente extremamente grave, certo? E você vai acompanhar todos os detalhes na reportagem especial da NPTV, inclusive com imagens exclusivas. Coloca aí, produção. Um acidente registrado na tarde desse domingo, dia 16, resultou na morte de 5 pessoas no KM 147 da BR 153, entre as cidades de Ibaiti e Ventania. Dentre as vítimas estão uma criança de 10 anos, um adolescente de 16 e um homem de 50 anos. Um casal que também perdeu a vida não teve a idade divulgada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, eles viajavam em um Uno com placas de Bompeia Santa Catarina e bateram em um carro do mesmo modelo, só que com emplacamento da cidade de Pinhalão. No segundo veículo, a PRF identificou dois feridos. Antônio da Silva Tenório, de 53 anos, está internado no Hospital Municipal de Ibaiti e não corre risco de morte. A batida também envolveu um terceiro automóvel. A rodovia, que tem pista simples, ficou interditada por aproximadamente duas horas. As fotos são da PRF e as informações são do Bond.